Olá, eu sou Maria Carolina e eu estou representando o grupo de doenças autoimunes. Nós somos três coordenadores, então eu, Maria Carolina Oliveira, Dr. Milton Ruiz, Dr. Nelson Hammerschlag. O transplante para doenças autoimunes, ele visa promover uma ablação imunológica, reiniciar esse sistema imune e promover uma tolerância e um controle da doença de longo prazo. Atualmente, são três as indicações para transplante autólogo, que são a esclerose múltipla, a esclerose sistêmica e a doença de Crohn. E atualmente, as sociedades americana, europeia e brasileira têm recomendado transplante autólogo para algumas doenças autoimunes. Então, a esclerose múltipla tem sido transplantada já nos últimos 20, 25 anos, com bons resultados. E os estudos de fase 1 e 2 mostram que o paciente a ser incluído, a ser selecionado para o transplante, precisa ter inflamação. Então, são pacientes com as formas surdo-remissivas da doença ou pacientes com formas progressivas, mas que tenham inflamação na ressonância. Existem dois estudos randomizados, já publicados. O estudo ASTIMS, que é do grupo europeu, é um estudo menor, com 21 pacientes, que comparou o transplante ao mitoxantrone, mostrando que o transplante promove um melhor controle radiológico da doença. E mais recentemente, o estudo MIST comparou pacientes transplantados com um grupo de pacientes tratados com o melhor tratamento disponível em cada centro. Esse estudo mostrou que o transplante promove o melhor controle da doença, reversão da incapacidade neurológica, uma reversão parcial e uma melhora da qualidade de vida, além de um maior controle radiológico da doença. Atualmente, a Sociedade Americana de Transplante em Célula-Tronco recomenda o transplante autólogo como padrão de atendimento e evidência clínica disponível para pacientes com esclerose múltipla surdo-remissiva, ou seja, inflamatória. Na esclerose sistêmica, também já existe bastante evidência. Existem três estudos randomizados que comparam o transplante a pulsos de ciclofosfamida para pacientes com formas graves e progressivas da doença. Esses três estudos mostram que o transplante ele é melhor do que o tratamento convencional em termos de controle de doença, sobrevida e qualidade de vida. Desde 2017, o EULAR, que é o grupo europeu das doenças reumáticas, recomenda o transplante autólogo para pacientes com esclerose sistêmica em risco de falência de órgãos. E um detalhe é que todos os pacientes a serem transplantados precisam passar por uma boa avaliação cardíaca para diminuir a toxicidade do procedimento. A doença de Crohn também tem sido transplantada. Os estudos de fase 1 e 2, americanos, europeus e brasileiros, mostram que o transplante ele é seguro e ele é excelente para o controle de doença imediatamente após o procedimento. Então, um ano pós-transplante, 80% dos pacientes atingem remissão. Porém, a taxa de reativação pós-transplante é bastante alta e aos cinco anos, aproximadamente 20% dos pacientes mantém a doença controlada. Então, a sobrevida livre de doença é de 20% em cinco anos. Existe um estudo randomizado, que é o ASTIC, do grupo europeu. Esse é um estudo que falhou em atingir o desfecho primário. Porém, ele foi muito discutido porque o desenho do estudo foi muito rigoroso. E depois de uma reanálise desses desfechos, observou-se então que o transplante foi melhor do que o tratamento convencional, em termos de controle da doença, tanto clínico quanto endoscópico. Esse é um transplante que, como complicações, tem uma alta taxa de infecções, então precisa ser feito em centros com experiência nesse manejo. Em relação às recomendações, pésclerose múltipla, o transplante do autólogo é S barra 1, o alogênico geralmente não recomendado. Na sistêmica S barra 1 e o alogênico geralmente não recomendado. Na doença de Crohn, opção clínica CO barra 2, o autólogo, e o valor gênico está em desenvolvimento barra 3. Muito obrigada. Música Música Música